Mano, se tem uma coisa que acelera o coração da gente, velho, é skin grátis. Você tá ligado, pô? E no Fortnite Mega a gente consegue tudo de graça, né? No passe mesmo tem um monte de coisa. Tem picareta, tem gesto. Mas skin grátis, cara, é raridade. Eu tô gostando de falar de raridade ultimamente, né? Eu fiz um vídeo falando das raridades de Fortnite, das raridades de skins. Depois eu fiz um vídeo falando das skins mais raras. E agora novamente, né, aqui falando sobre um tipo de skin rara, que são as skins grátis. Mano, eu acabei de sofrer muito, velho, né? Pra pegar a skin do Panqueco. E eu fiz tudo em live, cara, né? Eu joguei 100 rounds de Fall Guys em live. A gente saiu daqui já era uma hora da manhã, cara. Tava nem aguentando mais, mas peguei a skin, cara. Peguei a skin do Panqueco. E eu nem curti a skin, nem gosto da skin, mas é de graça, cara. Cara, você pode olhar pra skin assim e falar, cara, que skin horrorosa, que skin fé. É de graça, eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero. Bota na minha conta aí, o que tem que fazer? Nós faz, cara. Nós faz de tudo. Mas certamente, né, cara, essa não foi a primeira vez, não. Será a última, né? Não sabemos quando será a próxima skin de graça. Mas sabemos quando foi a primeira, né, cara? Eu aposto que muitos nem se lembram de todas. Nesse vídeo aqui, velho, né, a gente vai relembrar. Eu tenho certeza que algumas que você nem sabia, cara, né? A época já fez cada coisa que você não imagina. E lembrando que eu não vou falar daquelas skins que você ganha de graça, assinando alguma coisa que é paga, né? Porque aí não conta. Por exemplo, né, cara, tem as skins da Twitch Prime, né? Hoje em dia não tem mais. Mas tem as da PS Plus também. Ou então aquelas skins que você compra alguma coisa, uma placa de vídeo, um celular, né, e ganha a skin. Essas também não contam. Vou falar apenas das skins que foram de graça mesmo, cara. Ninguém pagou nada, ninguém gastou um centavo. Ele teve que comprar o console, né? Mas aí também não conta, né, pô? Aí não, pô. Mas enfim, cara, né? Se você é um cara que tem boa memória, provavelmente já tá falando aí. Esse eu sei qual foi a primeira, eu peguei, cara. Foi lá na temporada 1 do capítulo 2. As skins de Natal. Mas não, cara. Essas não foram as primeiras skins grátis que os jogadores de Fortnite ganharam, velho. Por incrível que pareça, lá no capítulo 1, velho, a Epic decidiu fazer algo único, algo que nunca mais foi feito, nem antes, nem depois, cara. Eu estou falando do passe de batalha da temporada 8. Muita gente hoje não sabe, cara, né? E se você é uma dessas pessoas, você acreditaria se eu dissesse que um dia a Epic disponibilizou um passe de batalha inteiro de graça? Toda temporada você vê um monte de canal aí, cara, né? Postando resgate aqui agora, o passe de batalha é gratuito. Foge desses canais. Todos esses canais, na verdade, estão tentando te enganar. Mas não na temporada 8 do capítulo 1. E basicamente, cara, né? A Epic decidiu dar esse passe de batalha de graça, justamente porque naquele mesmo mês, né? Em fevereiro de 2019, foi o lançamento do concorrente, né? O Apex. E ainda a intenção, né, cara? De segurar a galera e também chamar mais público, a Epic decidiu soltar ali um passe de batalha de graça. E não foi um passe de batalha ruim, não, cara, né? Curte só as skins que a gente teve nesse passe. Na ordem da categoria delas, cara, né? De graça. A primeira que a gente desbloqueava ali era o Coração Negro. Em seguida, a gente desbloqueava ali o híbrido, uma skin que provavelmente foi inspirada no Deadpool. Muita gente comparou ele naquela época, né, cara? Inclusive, até na tela de carregamento do Deadpool, tem uma referência a essa comparação. O interessante dessas duas primeiras skins é que elas tinham, em média, ali, 10 estilos, velho, né? Tinha tipo uma evolução. As primeiras skins do passe, né, já eram fantásticas. Além dela, também tivemos a Cascavel e o lendário, o icônico embananado, né? Um personagem que tem uma baita importância na história do Fortnite até hoje. Quem jogou o colisão aí sabe, cara, né? E basicamente foi nesse passe que a gente teve o embananado. Ele é uma skin reativa. Quando você joga a partida com ele ali, ele começa verde, né, cara? Ele vai ficando maduro ao longo da partida, né? Show de bola, uma skin fantástica. E essa skin fez tanto sucesso que ele já recebeu em diversas outras versões. A gente já teve o agente embananado na temporada 2, capítulo 2. Tem esse embananado agora no pacote high-tech, né, cara? Um pacote, inclusive, que tá em promoção. Eu recomendo você comprar. Utilizando o código do universo DS pra dar aquela fortalecida. Tem o embananado de Halloween, embananado de praia. Se você quer ter essa skin, velho, né, variação é o que não falta. Nesse passe também a gente teve a Brasa, o Chave Versa, né, cara? Uma skin que nitidamente, claramente foi inspirada no Naruto. E na categoria 100 nós tivemos a Luxo, né? Que inclusive recentemente recebeu aí uma nova skin que estava na loja até pouco tempo. E além das 7 skins do passe, né, com uma skin secreta, nós tivemos ali também o Ruina, né? Uma skin que eu particularmente não curto nem um pouco. Mas só de pensar que eu poderia ter todas elas de graça, né, cara? E infelizmente eu já tinha PS4 nessa época, mas eu nem tava ligado nessas coisas. Nem sabia o que era parte de batalha, nem sabia nada. Tava todo perdido e perdi essa baita oportunidade. Eu fico aqui pensando, velho, né? Será que até hoje tem pessoas que nunca gastaram dinheiro com Fortnite por causa desse passe? Só comprando os próximos passes com os V-Bucks, cara, né? Tem alguém assim? Será que alguém dessa época sobreviveu, tá aqui até hoje sem gastar nenhum centavo, cara? Se você for esse cara, comenta aí, velho, né? Quem sabe? Eu aposto que tem, velho. Eu aposto que tem gente assim. Mas enfim, cara, né? Isso aqui foi uma exceção, né? Aconteceu apenas uma vez. Demorou muito até uma skin de graça, de fato, chegar no Fortnite. Na temporada 1 do capítulo 2, pela primeira vez, a Epic começou a dar as skins de Natal. Foi quando a gente teve ali a Guerreira Glacial, né? A famosa skin, a última skin muito da hora, inclusive. E o Tenente Temático, velho, né? Duas skins que eu não peguei justamente porque eu comecei a jogar pra valer mesmo a partir de janeiro. E contando com as skins do Páscoa da temporada 8, né, cara? Fechamos esse ano aqui com 11 skins grátis. E foi justamente aí que começaram os vídeos de skin grátis, né, cara? Pra algumas pessoas, agora o Fortnite ia dar skin grátis em toda festividade. Skin grátis de Páscoa, skin grátis de Halloween. Mas não, cara, né? Até hoje ficou só no Natal mesmo. Mas na temporada 3, cara, né? Duas temporadas depois, nós tivemos uma skin grátis ali que não foi de Natal, né? Foi um caso até inusitado, inclusive. Nessa época, a Epic rompeu laços ali com a Apple. E pra dar uma cutucada na empresa, velho, né? Eles criaram ali o Magnata Amargo. E basicamente, cara, né? Essa aqui foi uma skin de campeonato. E por que eu vou citar essa skin nessa lista? E não vou considerar as skins de outros campeonatos? Porque essa skin aqui nunca foi vendida, né? Diferente das skins de campeonato. Depois elas acabam chegando na loja. Mas o Magnata Amargo foi exclusivo do campeonato. E sinceramente, cara, né? Foi bem facinho desbloquear essa skin. Claramente, né, cara? A Epic queria que todo mundo tivesse essa skin na conta. A ideia não era tornar algo difícil, né, cara? O campeonato, na verdade, era só uma desculpa pra você adquirir essa skin. Não é das minhas favoritas, cara. Mas essa aí eu tenho, rapaz. E foi de graça. Que maravilha. E pra fechar o ano de 2020, cara, com três skins. Pra você ver, velho, né? O quanto a gente tinha poucas skins grátis por ano. Na temporada 5, a gente basicamente já estava esperando. Porque, novamente, era chegado o Natal. E a gente fechou esse ano com a skin do Comando Nevado. E a esquadrão esfria. E não demorou muito até que outra oportunidade de skin grátis surgisse, cara, né? Logo na temporada seguinte, a temporada 6. Do nada, a Epic disponibilizou gratuitamente a Rubi Sombra. É, cara, mas essa aqui não foi tão fácil, não, né? Pelo menos não pra todo mundo. Pra algumas pessoas, realmente, foi muito fácil. Isso porque, basicamente, você tinha que logar ali com a sua conta em um PC. Quem tinha um PC, né, cara? Ou tinha um amigo que pudesse logar ali com a sua conta e se deram bem. Mas, infelizmente, a galera que só tinha o console, né, cara? Que não tinha acesso a um PC e ficou sem a skin. Na temporada 8, tivemos a pilota holográfica, né? Mas essa aqui não foi muito fácil, não. Você tinha que indicar ali cinco amigos pra jogar Fortnite, né? Muita gente não conseguiu pegar skin. Eu, inclusive, não consegui pegar. Porque, basicamente, o cara que joga Fortnite, né? Ele já está constantemente chamando os amigos pra jogar Fortnite com ele também. E os amigos que não jogam, geralmente, são amigos que não têm acesso a Fortnite. Mas, é claro, né? Muita gente fez aquele amigo que não curte o jogo e instalou o jogo só pra conseguir desbloquear a skin, velho. Pelo amor de Deus aí, cara. Instala o jogo rapidão aí, só pra pegar a skin e depois você desinstala. E eu sei que muita gente fez isso, cara, né? Infelizmente, essa é uma skin que eu não tenho na conta. Se você tem ela na conta, cara, né? Comenta aí. E daqui em diante, cara, né? Parece que a Epic pegou um pique legal, hein? Toda temporada teve uma skin grátis. Na temporada 1 do capítulo 3, cara, né? Logo de cara, nós tivemos aqui três skins. Isso porque, novamente, já estamos aqui de novo no Natal. O ano de 2021 se encerrou, cara. Totalizando cinco skins grátis ao longo de todo o ano. E no Natal nós recebemos ali, cara, o Embananado congelado aí, tá vendo, cara? Mais uma versão do Embananado. E essa aqui foi de graça. Também recebemos a Isabelle festiva. E além dessa Isabelle, cara, né? Uma outra Isabelle foi disponibilizada pra todo mundo que logou ali no PC, né, cara? Novamente a galera do PC ganhando uma skin grátis aí. Não sei por que a Epic tá favorecendo a galera do PC. Dá nada pra nós, cara. Eu sou do PC, né? Mas eu gostaria que a galera do console fosse beneficiada também, cara. Eu gostaria. De coração mesmo. Eu tô feliz que eu tô ganhando skin de graça, cara. É de graça. Se a gente desconsiderar o passe de batalha da temporada 8 do Capitão 1 que foi dado de graça, cara, né? O ano de 2021 foi o ano onde a gente mais teve skins de graça. Mas eu diria que o ano de 2022 já começou muito bem. Isso porque, cara, né? Logo de cara, na temporada 2, nós tivemos ali a skin da Complexa Tectônica. Porém, mais uma vez, né, cara? Pra desbloquear essa skin, era necessário logar ali com a sua conta no PC, velho, né? Mais uma vez a galera do console aí não tá ganhando nada. Ou é... Ajuda a galera do console aí. É que a galera do console é a maioria. Deixa a maioria feliz, pô. E como se não bastasse, né, cara? Agora, na temporada 3, velho, na temporada atual, já tivemos mais uma skin de graça em parceria com o Fall Guys. Você tá ligado, né, cara? O Major Panqueco. Uma skin que já era ruim, né, cara? Ganhando uma nova versão ruim, mas é de graça, cara. Eu, particularmente, não gosto do Panqueco, né, cara? Teve gente que gostou. Respeito, cara. Respeito. Tem que respeitar o gosto de todo mundo. Panqueco não era a minha skin favorita do passe da temporada 5. Mas esse até que ficou mais bonitinho, cara. Eu realmente gostei do traje ali. Seria legal se eles fizessem uma skin exclusiva, cara, né? Ou talvez com uma caracterização que tivesse mais a ver com o Fall Guys, cara. Seria muito legal. Mas é de graça, rapaz. Nós ganhamos. Para de reclamar. E apesar de ser uma skin que você precisa adquirir outro jogo pra ganhar ela, velho, né? Ela se torna uma skin de graça porque basicamente o jogo é de graça. Todo mundo pode jogar. É acessível pra todo mundo. Inclusive, velho, né? Pra galera do console. Ah, aleluia, gente. Uma skin de graça pro console. Tava precisando. Fall Guys está disponível de graça em todas as plataformas, cara, né? É só baixar, vincular as contas. Eu acho que se você baixar no console que você já tem a sua conta ali logada, velho, né? Você já vincula automaticamente. Basicamente só de ter a sua conta vinculada ali com o Fall Guys, né, velho, né? Só de jogar ali 100 rounds, 100 rodadas. Você recebe essa skin na sua conta, velho, né? Que maravilha. E agora fazendo as contas, velho, né? Nós estamos aqui na metade do ano. Já tivemos duas skins, né? No Natal também nós teremos mais duas skins. Se a gente tiver mais uma skin de graça, né? Antes do Natal. Ou se a gente tiver três skins de graça de novo no Natal. A gente já empata com o ano passado. Esse ano tem tudo aí pra ser o ano que a gente mais recebeu skins de graça. Se a gente não considerar o passe de graça, cara, né? Podia rolar um concorrente aí, né, velho? Podia alguém criar um concorrente altura aí pra Epic dar um passe de graça de novo, cara? Quem quer um passe de graça? Mas enfim, cara, né? Basicamente essa aqui foram todas as skins de graça que a gente já recebeu. Tá vendo como são poucas, velho, né? É raridade, cara. Isso aqui é raridade. Se você tem todos aí, cara, né? Eu quero saber. Comenta aí. Comenta quais que você tem, cara. Quais dessas skins de graça que você tem. Enquanto você vai comentando, cara, eu vou ficando por aqui, né? Tem que ir. Uma hora tem que ir. Eu vou ficar aqui pra sempre, cara. Não tem jeito. Se eu pudesse eu ficava, cara. Eu sei que se você pudesse eu ficava também. Mas todo mundo tem o que fazer, né? Mas amanhã você volta, cara. Amanhã eu estarei aqui e eu sei que você estará aqui também. E exatamente por isso que eu te amo. Por isso que eu amo vocês, né? Tamo junto sempre. Só força. E te espero nos próximos vídeos, cara, né? Vou esperar mesmo. E é isso, galera. Valeu!